A dona de um sítio que fica em Paraguaçu, no sul de Minas, tomou um baita susto ao chegar ao imóvel nesta quinta-feira. É que ela encontrou o local todo revirado, minha gente. Os bandidos fizeram a limpa e não perdoaram nem as cervejas que estavam na geladeira. Tá duvidando? Acompanhe comigo aí. Dona Bererice tomou um susto quando chegou no sítio e encontrou o local todo revirado. Bandidos arrombaram o portão principal e viraram as câmeras de segurança para não serem flagrados. Eles ainda cerraram a grade de proteção desta janela para terem acesso à casa. A casa ficou toda revirada, olha só os bandidos. Deixaram muita bagunça pelo chão, tem algumas panelas, produtos de limpeza e roubaram praticamente tudo. Aqui em cima tinha um bebedouro que foi levado, já nesta parede duas geladeiras e também um micro-ondas. Para fazerem essa limpa, eles cortaram o sistema de segurança, usaram esse banco, olha só. E cortaram a fiação logo ali em cima. E depois vieram até a sala e roubaram também o monitor onde estavam as imagens que foram gravadas. Dona Bererice, eles foram bem ousados, né? Ah, muito ousado. Muito ousado. E eles entraram e rápido viu que eles fazem isso, acho que em uma hora eles fizeram tudo. Não satisfeitos, os bandidos decidiram então curtir um pouco do sítio que fica na região do Açudinho. Até cerveja eles beberam. Aproveitaram o sítio. Ainda bem que a piscina estava suja e nadaram. Ainda bem. A polícia registrou ainda outro furto na fazenda Água Branca. Os bandidos agiram da mesma forma e também fizeram a limpa. Segundo a PM, os criminosos levaram uma moto, TV, máquina de lavar roupas, ferramentas e até uma máquina de fazer caldo de cana. A polícia já tem suspeição, já fez contato com a polícia civil para fazer a investigação. Nós já estamos empenhados em identificá-los. A suspeita é de que os crimes tenham sido praticados por uma quadrilha especializada. Provavelmente são pessoas já ligadas à criminalidade, com passagem pela polícia, que estão, principalmente durante a madrugada, arrombando os sítios. No prejuízo, as vítimas pedem mais segurança. Fazer o que? Falar com a polícia? A polícia tenta investigar, mas vamos ver se vai dar certo. Paraguaçu é um lugar que está figurando constantemente aqui no Alterosa Alerta, sobretudo quando se trata de assalto a sítios. São aqueles lugares que deveriam funcionar como lazer para todas as famílias e acabam virando um grande pesadelo. Aí atenção a polícia de Paraguaçu, mas que já tem suspeitos e que já estão no encalço deles. Já já a lata de cada vagabundo vai aparecer aqui na tela do Alerta.